Atenção lojistas, revendedores de todo o Brasil, você tem agora a sua melhor e maior oportunidade na loja de fábrica pra vocês. Salo Modas é de Goiânia, Goiás, região da 44. Eu vou mostrar aqui a loja pra vocês, algumas peças incríveis de qualidade que é até o G5. Peças a partir de R$ 12,00, bermudas a partir de R$ 14,00, saia short a partir de R$ 16,00, blusas e regatas a partir de R$ 14,00, camisetas até o G7 a partir de R$ 17,00 e conjuntos a partir de R$ 35,00. É a sua melhor e maior oportunidade, lojista, então vem comigo que agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Isso aqui, gente, é sensacional, já conheço a sua loja há muitos anos, eles são fabricantes, por isso que o preço e a condição é muito especial. Vamos mostrar aqui pra vocês, nós temos conjuntos, como eu falei pra vocês, a partir de R$ 35,00. Olha isso aqui, olha essa blusa que linda, aqui embaixo nós temos um belíssimo conjunto, com qualidade que é o mais importante, aquela pala super alta e o legal da Salu é que aqui você vai encontrar de tudo um pouco, do infantil, infantojuvenil, linha adulto, masculino, feminino, tudo em um único lugar e é a única loja que trabalha com peças até o G7. Socorro, gente! É realmente uma loja diferenciada pra vocês e o detalhe é o preço, né, gente? Preço bom, aqui a gente tem pra vocês. Olha essas peças com grade completíssima pra vocês. Tem a moda trabalho, porque essas aqui a gente recebe muitos pedidos, pole, arruma aquelas camisetas fresquinhas, bonitas, que dá pra moda trabalho. Ela não é moda trabalho, eu estou dizendo pra vocês porque é o estilo de peças que vocês me mostram, que vocês querem, tá? Olha o acabamento interno da peça, sensacional, preço melhor, impossível, nós temos aqui uma infinidade de modelos, uma mais linda que a outra. Olha essa gola polo, gente, sensacional. A polo aqui sai quanto, amiga? Dezesseis. Gente, gola polo por dezessete reais só na salu, né, meu amor? Olha a variedade. Olha de manga longa, muito bonita, tudo de fabricação. Gosto muito do acabamento interno da peça. Eu sou aquela que olha detalhes, né, gente? Eu imagino que você aí do outro lado, assim como eu, observe esses detalhes também. Afinal de contas, isso aqui ajuda muito na conversão da venda. Ó, sensacional, acabamento excelente e melhor preço do Brasil com grade completa pra vocês. Bora lá, gente. Nós temos também lindos conjuntos. Esse aqui é muito próximo do que eu mostrei ali pra vocês. Tem tanto tá com shortinho quanto com calça também. É realmente uma loja muito completa. Esse tecido aqui, gente, não é aquele que perde aderência, não dá transparência. É realmente diferenciado. É uma qualidade de moda mais sofisticada. A partir de 35, você já compra aqui na loja para a linha de conjuntos. Então, a gente tem aqui uma variedade enorme pra vocês. Olha esse aqui. Esse tecido aqui também, ele é sensacional. Esse aqui é o poliamida. Maravilhoso. Gente, isso aqui é aquele que aguenta o rojão. Tem o topper por baixo, tem o bojo e você pode tirar, tá? Caso esse seja o seu desejo. Tem na linha de calça. Nossa, amiga, mas que tecido bom, hein? Caramba! Só você que comprar vai saber do que a amiga de cá tá falando. Sensacional. É aquela poliamida com toque acetinado. Então, assim, é coisa boa. Quando a Poli fala que é coisa boa, você pode levar que você vai entender quando chegar aí. Quando você passar na mão, você vai falar, nossa, ainda bem que a Poli falou isso aqui pra mim. Pode comprar esses aqui de olhos fechados. Maravilhosos. Esse aqui, gente, inclusive esse daqui também tá super em alto. Ó, tem aquele elastano perfeito também. Todas as peças, lembrando que tem elastano, bastante elastano, inclusive, ó. E aí você vai escolher de acordo com a sua necessidade e o gosto aí dos seus clientes. Deixa eu passar algumas peças pra cá, porque é muita coisa pra mostrar aqui pra vocês, gente. Bora lá! Essas camisetas aqui são aquelas que eu iniciei o vídeo já mostrando. Aqui nós temos também legs. Ah, leg infantil. Tem tanto com estampa, sem estampa também. Sempre com o melhor custo-benefício pra você revender e ganhar dinheiro de verdade. As legs aqui tá saindo com faixa de valor, amiga? Só confirma pra mim. A partir de R$13,00, gente. A partir de R$13,00 é sensacional. A partir de R$12,00 você já compra aqui na loja. Isso aqui é tapa bumbum, de todos os estilos, de todas as cores. R$12,00 somente. Temos vários estilos de topper também. De todos os estilos, pra todos os gostos. Esse aqui, por exemplo, ele vem com bojo, mas tem também sem o bojo. E mesmo que vem com bojo, tem como você tampar, tá, gente? Ó, temos short saia. É aquilo que eu falei, né? Realmente é muito completo aqui. E o preço é baratinho de verdade. Ah, você que fica aí, que tá querendo loja de preço único, gente. Aqui tem muita coisa que dá pra loja de preço único, tá? Porque a gente tá recebendo uma pedida muito grande agora de loja de preço único. Uau! Esse aqui é o Plus Size, né, gente? O Plus Size é a partir de quanto, meninas? A partir de R$14,00, ó. Olha isso aqui, gente. Amiga, olha isso aqui. É, é coisa boa pra vocês. A partir de R$14,00 no Plus Size. Gente, às vezes é o valor mesmo. Só que a gente tem que falar a partir, né, pra você. Porque tem outras peças também na loja. Então, você vai chamar as meninas, vai olhar o catálogo e vai ver os valores que estão atualizados lá, tá? Mas tudo é muito baratinho. A Salu sempre foi loja acessível. O negócio deles aqui realmente é preço, tá? O negócio deles aqui é diferenciado. Ah, tem uma coisa pra te contar. Essa é a única loja que você não precisa comprar 10 peças, 20 peças, pra sair esses valores que eu tô anunciando. Uma peça ela já te envia. Isso, pra mim, hoje é o diferencial deles. Uma peça que você quiser, você pode receber no conforto e comodidade do seu lar. Comprou, levou, meu amor. Não precisa vir até Goiânia. É uma loja realmente diferenciada. Ó, essa daqui é uma Plus Size, uma calça Plus Size. O valor bem... O valor dessa aqui sai quanto? Essa aqui sairia, por exemplo, R$18. A partir de R$18, mas essa daqui, gente, é só R$18. Agora, fala sério. Pleno 2024, você pagar uma calça como essa, R$18, é a sua melhor e maior oportunidade. Visando que não tem quantidade mínima pra comprar. Se você quiser comprar uma, duas, três, quatro, cinco, fica a seu critério. Aqui você compra pra família inteira. Que aqui deu pra você ver que você pode levar pra criança, pra mamãe, pro amigo, papagaio, prequinha. Tá, amiga, aqui você leva pra todo mundo com o melhor preço do Brasil, sem preço mínimo de atacado. Como que faz você comprar? Pó, olha, simples. Vai ter o link de WhatsApp na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você clicar que você vai ser direcionado pra equipe de vendas. Falar com as meninas. Receber daqui a pouco, no conforto e comodidade do seu lar, as peças incríveis de qualidade com o melhor preço do Brasil. Muito obrigada. Capricha no like, compartilha com a amiga empreendedora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.